No vídeo de hoje, 10 jogos brasileiros Eu já quero começar essa lista com o jogo mais brasileiro que eu consegui encontrar Brasil Tuning 2, simulador de... Simulador de... Simulador de que caramba? Eu preciso saber! Brasil Tuning 2, simulador de... De... É, meus amigos, eu acho que nunca saberemos Brasil Tuning Mó, galera, ó o primeiro carro que a gente já tem disponível Fuscão sinistro, fi Mas a gente pode escolher entre outros carros Mentira, não pode não Eu tenho que assistir uma propaganda pra liberar ele Nós temos esse carro que eu não sei se ele é brasileiro Mas eu vou falar que ele é um Opala Tem esses carros esportivos de luxo Que eu não tô nem aí Tem um... Um táxi Nó, mano, uma Kombi Louca demais também, hein? Maluco, tem até viatura de polícia Não, não é possível que dá pra você tunar um ônibus Um ônibus rebaixado Agora eu já vi de tudo nessa vida Mas eu quero mesmo é tunar o Fuscão Já vou começar a botar nele lá embaixo O bichinho vai lamber o asfalto, fi Vamos ver as opções de cor que ele tem, ó Branco, verde, preto Pegou um Fusca azul Sem dar porrada no seu amiguinho, hein? Olha, o bichinho tá com umas rodas anã Eu vou logo tacar o maior tamanho de roda, fi Você tá doido? Nossa, monstruoso, hein? Agora vamos meter um aerofólio nele Gostei desse aqui E é lógico que a gente vai meter um escapamento de cano duplo Ó, esse aqui é louco, hein? Pra terminar, um neonzinho azul no chão Louco demais, fi A gente pode selecionar o personagem que a gente quer jogar Porque eu jogaria um jogo de carro tunado com assistente de enfermagem Aê, galera Tamo aqui no nosso Brasilzão Vila do Galo A gente tem aqui a comunidade Louco demais E por que esse cara corre como se ele estivesse com a calça toda calabriada de cocô? Você vê que a cidade é brasileira mesmo? Quando ela tem até quebrar a mola, fi Olha ali, galera Pizzaria do Manuel Boa, tô varado de fome, fi Ó, parece que tem até objetivo aqui, hein, galera Tem a luzinha na porta Ah, tem entrega de delivery Quer dizer, mais ou menos entrega de delivery, né? O meu objetivo aqui é só passar pelas luzinhas verdes que vocês estão vendo Isso de delivery não tem nada Ó Já acabou Ah, eu tenho que tocar a buzina Ah, aí chega cliente Caraca, três pizzas, tá com fome, minha senhora Mas eu não tô nem aí pra entrega de delivery Quero saber mesmo é dirigir o meu fuscão tunado, tá ligado? Aí, galera Olha o meu fuscão aqui, ó Ali na frente, ó, já tem uma rampa Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Jesus amado Tá dando uma engastalhada no pouso, hein? Ó, quebra a mola, galera Ó, quebra a mola Pelo menos a física tá boa Olha, tem até nós, galera Vou meter um nozão, hein? Mentira, eu não vou, não Não tá funcionando Quer dizer, mais ou menos, né? Olha aí, rapaziada Tem até um campinho de futebol Eita! A polícia vem atrás de mim Por quê? Que isso, velho? Que que eu fiz? Ó, meu Deus, ó, meu Deus Me segue aqui, polícia Vai por cima da favela Jesus amado É, galera Eu acho que o meu fuscão engastaiou Olha que viagem, galera Tem um parque bem aqui do lado Pra gente fazer várias manobras com fusca Pô, louco demais, hein? Ó o loop, ó o loop, ó o loop Não cai, não Cai, não Oi, oi, oi Caiu, ô, tonto Ó, 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 ó Rampona, fi Caraca, velho É meio que uma pista de skate gigante Uhul Quer dizer, nada de uhul A polícia ali, galera Já vou chumbar nela, fi Nossa senhora Mandei pra longe Nossa A polícia tá atrás de mim já? Como assim? Olha ela ali, velho Cê tá doido Sai, sai, sai Entrando pra favela Entrando pra favela Rápido, rápido Entra, entra, entra Lascou Ah, despistamos ela, galera Despistamos Fusquinha foi sinistra agora, viu? Criado pela Impossible Apps Nós vamos jogar agora Tower Crush Opa Esse jogo parece ser da hora, hein? Nosso objetivo É selecionar um andar na nossa torre E a gente começa a atirar no inimigo No andar de cima a gente tem um canhão E no andar de baixo a gente tem uma metralhadora Vamos ativar a metralhadora aqui, ó Boa A gente tem aqui, ó Um canhão dando tirambaço E a metralhadora atirando Beleza Já foi de base Nesse momento eu tô com 1633 moedas Aí com 100 moedas Eu consigo adicionar mais um andar pra nossa torre Eu posso comprar um lança-chamas Um foguete E um laser Ó, eu vou selecionar o andar que a gente acabou de criar Vou equipar ele com um foguete E eu ainda posso evoluir as armas que eu já tenho Como por exemplo a metralhadora do primeiro andar Vou melhorar o canhão também E por enquanto eu acho que tá bom Vamos pra próxima batalha Opa O inimigo agora tem duas torres Ó, vamos chumbar a base primeiro Galera Vamos focar todas as nossas forças na base Pra gente levar o mais rápido possível Uma das metralhadoras E aí ó, a gente tem uns poderzinhos aqui Que a gente pode ativar Como por exemplo Esse de congelar aqui, ó A gente trava por um tempo A torre do inimigo Mas a gente vai ganhar, ó A gente tá com duas torres ainda Atira, atira, atira Vai Arrebenta essa torre Ah, vamos recuperar a vida, galera A gente tem essa maleta aqui, ó Ela recupera a vida Pronto Reestruturamos uma das torres E agora é só levar com foguete Boa Agora eu tô com 568 moedas Eu vou evoluir o andar base Que tem a metralhadora Agora esse andar é feito de pedra, galera A defesa dele é muito maior agora Beleza Vamos já focar tudo aqui no segundo andar dessa vez Que eu quero destruir esse canhão chulapado Que eles têm aqui, ó Beleza, já foi Agora mira aqui embaixo Rápido, rápido, rápido Já vamos levar Nossa, mano É três lapadas no bicho ao mesmo tempo Já ganhamos Nossa, dois canhão agora, galera Vambora, vambora Seleciona os andares E bota tudo pra tirar Ah, eu posso selecionar todos de uma vez Se eu quiser, tá vendo? Vai, agora aqui embaixo Vamos recuperar esse andar aqui do míssel Boa Ah, velho Ele tá com efeito de bolha Que não tá tomando dano Beleza, acabou o efeito Boa Levamos o inimigo, galera Ô, joguinho da hora, viu? Mas da hora mesmo Com certeza vai ser a nossa experiência em Favela Mobile Nós já começamos aqui dentro Da favela, é óbvio Oi, oi, oi Pipoco já tá comendo, fi Que que é isso? Quem tá atirando? Opa, opa, opa Tem alguém aí, tem alguém aí Ó, o cara ali, ó Ó, o cara ali, ó Nossa senhora Mas a mira é uma maravilha, viu? Volta aqui, volta aqui Vamos embora, gente Ó, ó, ó Vem aqui no buraquinho Ai, tomei tiro, bicho Ó os bandidos ali, ó Ó os bandidos Vai, 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 vai Pipoco, pipoco Aí, levei um, galera Ó, bandido, bandido, bandido Levei outro Vamos subir o morro, rapaziada Boa sorte tentar subir essa escada aqui É impossível Vai Sobe, 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 sobe Ó eu levando pipoco de graça Quer ver, ó Nossa, eu falei Nossa Toma Meu Deus, que susto Bandido, matou Mas também eu saio de subir na escada igual um tonto É, galera Voltamos pra ação Ó, tem a escada aqui Dá pra subir? Ó, dá Boa Cadê os bandidos? Tão vendo bandido por aí, galera Lá em cima, ó Toma, toma, toma Aí, levei Ó, tem outra ali, tem outra ali, hein Bota a cabecinha pra fora, amigão Ó, e o cara spawnou aqui Meu Deus, na hora Tamo ganhando de 13 a 6, filho O Bob tá sinistro Ah, não Eu não vi o bandido, velho Ó, ó, ó Ó o bandidão ali, ó Vai levar pipoco Vai levar pipoco Tava no lugar errado na hora errada, meu parceiro Pera, 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 pera Sai Nossa Nossa Apareceu na minha frente O cara lá em cima, ó Tomou Ah, dá pra gente subir por aqui, ó Também Subir em cima desse barranco vai ser uma trabalheira Ai Mata Mata Nossa Volta, volta, volta Que os caras vão dar spawn bem ali Ali, ó Falei Eu falei Eu falei, caramba Pipoco, 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 pipoco Boa 17 a 9 Tamo ganhando, galera Cadê os caras? Ali, ó Ó Ele sempre vem lá de cima, mano Eu vou ficar camperando esse telhado Eles tão sempre ali, ó Ali, ó Ó o outro com a cabecinha ali Ó, mais um, hein Mais um Ó, vai dar spawn em cima do telhado De novo, ó Aí Falei, falei Eu avisei Matei mais um Aí, galera Ganhamos Polícia Won't This Round Criado pela Kiris Game Studio É com muito prazer Que eu vou jogar Horizon Chase Horizon Chase É inspirado Num clássico do Super Nintendo Top Gear Um jogaço Que marcou a minha infância Nossa, galera Que da hora, mano Olha essa musiquinha Ela é claramente inspirada em Top Gear O primeiro mapa se passa na Califórnia Véi, que gráfico mais bonitinho, mano Vamo lá, galera Tô em último lugar Mas não por muito tempo Vambora Ó, já passei aqui Passei aqui Véi, os gráficos desse jogo é lindo Cê tá doido Boa, boa Tão em décimo quarto Meu Deus, faz a curva Vira, 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 vira Boa Vai, 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 vai Acho que a gente tá em São Francisco Pela ponte Pega as moedas Pega as moedas Boa Vai, vai Que louco, mano Esse jogo é muito bom Pega as moedas Pega as moedas Celera, acelera, acelera Décimo lugar, galera Dei uma primeira volta Mas ainda tem mais duas Dá tempo, hein Nono Não, não bate na placa, não Droga Isso, 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 isso Vai Vai Boa, sétimo Vamo buscar, vamo buscar Quando eu chegar na grande reta, galera E vai ser depois dessa curva Eu solto nós Nós, nós, bora Beleza, quarto Terceiro Vai, vai, vai Não bate, não Ah, não, eu bati Tamo em quarto, tamo em quarto Beleza Acelera, acelera, acelera Ah, não, é a última volta Vai, 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 vai Acelera, acelera Nossa, nossa Último nós Não bate, não Passa esse carro Vai Mano, esse carro acelera muito, véi É um carro véio Pelo amor de Deus Aí, primeiro Vai Vai, ganhamos Mano, que jogo doido Chupa, opala do caramba Próxima corrida, galera Vamo embora Pô, eu terminei a corrida em primeiro E larguei em último Sacanagem, hein Mas vamo embora, galera Pegar essa moedinha Décimo primeiro já Vamo embora Acelera essa budega, véi Vamo guardar os nós mais pro final, né, galera Ó, ó, ó Vamo passar Cheio de carro aqui Beleza Nono Tamo chegando na galera da frente Mentira, tamo porcaria nenhuma Não Dá uma cabeçada na bunda do carro Lataria bunduda, viu Sai, sai Boa Vai de ônibus, mané Isso aí Tem que respeitar Não bate na placa não, tonto Ai, eu tô lascado, mano Segunda volta já Tô em décimo Ó, os carros tão tudo aqui na frente Vai, 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 vai Boa Isso, acelera Beleza Oitavo Sétimo Sexto Sexto Não, não Sai Boa, sexto Vou soltar o nós aqui Péssima hora na curva, Jag Boa, quarto Cadê os três da frente, mano Eles sumiram Ah, véi, última volta Última volta Agora tem que sapecar nós Vai, vai Nossa, boa Acelera, 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 acelera Ó, o terceiro lugar Tá aqui, mano E o resto Beleza Passei o terceiro Não vai dar não, mano O primeiro lugar tá lá na frente Pô, esse me lascou Vai, 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 vai Não vai dar não Vai dar não O cara já tá quase chegando na linha de chegada Monstro Pô, vai Terceiro lugar Sério mesmo Ó, uma carniça, viu É um troféuzinho de ferrugem Se encostar nesse trem Eu pego o tétano Criado pela Rockhead Games Vamos jogar Starlit Adventures Ih, galera Olha o que nós temos aqui O que vocês estão achando Dessa reunião maravilhosa Ó, galera Tá até animaçãozinha bonitinha no começo do jogo Olha que da hora, velho Já vi que é jogo bem feito Starlit Adventures Olha, olha, olha Da hora, hein A gente controla um bichinho Que eu não faço a menor ideia do que que é Parece que é meio que um jogo de escavação A gente vai descendo Aí tem que atirar nesses bichos Chumbada neles Aí eu posso Ah, eu posso pular em cima deles Boa Aqui tem um gelo Tá, eu quebrei o gelo Eu acho que seu objetivo É ir descendo E coletar o máximo de tesouros possível Ah, vai, Jack Como você é um gênio, viu Tá botando ice Nem pra chorar no banho Ó, beleza Desce aqui Ó, eu vou chumbar aqui a bichinha ali, ó Chumbei Chumbei também Caraca, dá pra empurrar essa pedra? Eu acho que dá Ó, ó Vai cair na cabeça do peixe voador, ó Nossa Aí estoura aqui Estoura aqui Estou descendo Espera ele vir Atira aqui Já cai na cabeça do outro Ó, ó, ó Já chega aqui pulando Flecha na rapaziada Chumbo grosso Ó Passou aqui Nossa senhora Chumbei o bichinho ali Ah, não Tem uma baita moeda gigante aqui, velho Mas eu não vou conseguir pegá-la mais, ó Eu não consigo voltar pra cima Você tem que prestar atenção Qual o caminho que você desce Você justamente conseguir pegar o máximo de itens possível Tá ligado? Ó, ó Vou escavar aqui E me joga pro lado Boa Joga pro lado Boa Espera o tom descer Chumba ele Cai na cabeça do outro Ah, não, galera Eu não consigo passar por essa pedra, não Como é que eu conseguiria aquela moeda? Eu não sei Ah, vou ter que dar a volta, infelizmente E aí a gente chega aqui embaixo E passa de fase Então isso que basicamente é um jogo de escavação Igual o Minecraft Só que com um macaco topeira gigante Ah, com esse personagem aqui, galera Eu consigo pular, ó Isso pode ser bom, hein Que aqui, por exemplo, ó Eu poderia pular e pegar o... Não precisou pular, né? Mas aqui, ó A gente pode pular e subir, tá vendo? Empurra a pedra Desce aqui Na estrela Aqui tem que tomar cuidado, ó Pulou Boa Desce aqui direto Não, não, não Vem pra cá Boa Ah, aqui não dá mais, ó Não consigo alcançar mais, tá vendo? Que droga Tá, então vamos vir pra cá mesmo Não Fui idiota, viu? Fui de cara no Penilong Com meu sete cheeseburger Ó, galera O combo, ó O combo, ó Peiba Deu errado O combo, galera O combo, ó Peiba Deixa pra lá Desce, 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 desce Aí, ó Agora o combo foi Eu morri Eu não tinha visto, não Fazer esse combo, mano Eu vou fazer esse combo Eu não quero nem saber, ó Peiba, peiba Como o xoxo Agora vai Vai Ah, não foi Ah, que se dane também Aí, ó Peguei a chave Desce aqui Pega o baú do tesouro Joguinho legal Gostei Só faltou uma picareta de diamante Aí sim seria 10 barra 10 Tá bom, então Ronaldinho Super Dash Eu não sei o que esperar disso Ah, galera Eu não acredito Isso aqui É um Subway Subway Só com o Ronaldinho Gaúcho Conduzindo uma bola de futebol Eu não acredito nisso É genial, velho É a mesma coisa, ó Pra baixo Pra baixo de novo Ih, que enrolada sinistra, hein, Ronaldinho Mano, é Subway Surfers Só que com o Ronaldinho Gaúcho O que é muito mais louco Ó, pra um lado Joga pro outro Caraca O que que tá acontecendo? Meu Deus Ele chutou a bola no céu E agora eu tô controlando a bola no ar Pra ele pegar as estrelas Eu não acredito nisso, velho Ó, nós estamos chegando no gol, hein Nós estamos chegando no gol, galera Aí é só vir pra cá Ah, eu posso controlar o destino da bola Isso que é muito melhor que o Subway Surfers Ainda tem essa comemoração maravilhosa do Ronaldinho Mas esse era só o tutorial, galera Agora sim vai começar o jogo de verdade E por que que a gente tá no meio de uma passeata na China? Olha isso, velho Ele deu o bico de novo Vai, vai, vai A bola não tá indo, mano Vai, bola do caramba Me obedece A bola tá completamente maluca Meu Deus, meu Deus Por que que a gente tá no meio de uma passeata na China Dominando uma bola E sempre seguindo em frente Eu não tô entendendo Mas é incrível Ó, ó, vem pra cá Vem pra cá O que é Tempo Run? O que é Subway Surfers? O que que é Sonic Dash perto dessa maravilha? Isso que é a obra-prima do videogame Não! O chinês me chutou Pra falar a verdade Eu não faço a menor ideia O que que dá pra ir por cima O que que dá pra ir por baixo Por exemplo, essa barraquinha Eu pulo ela? Definitivamente não Ó, ó, desviou Boa Pega o R de Ronaldinho Gaúcho O bruxo E agora o que que eu faço? O que que eu faço? Tá complicado, viu? Ó, esses tamborzão aqui, ó A gente consegue pular, tá vendo? Mas a barraquinha Eu não faço a menor ideia Ó, pula aqui Que é o que eu sei Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah, eu posso ir pela calçada também, galera O trecho é mais largo que o Subway Surfers Ó, eu posso ir pra cá Aí eu posso ir pra cá, ó Pegar as estrelas na calçada Ao todo são cinco faixas, entendeu? O que acontece se a gente encher a barrinha do R? Não, ele fica rapidaço Lascou Ah, meu Deus Ele tá rapidão Ele tá rapidão Vai, vai Ah, foi só isso? Pô, mas que power up murcho O Ronaldinho incorporou o Sonic por cinco segundos É? E eu não acredito que eu vou dizer isso Mas eu estou jogando um jogo do Ronaldinho Gaúcho Agora sim eu posso dizer que eu já joguei de tudo nesse canal O único jogo de futebol de verdade Feito por brasileiros que eu consegui encontrar Foi esse World Soccer Champs Aí eu posso escolher entre ser técnico de clubes de futebol ou de seleções Vamos de clube E é lógico que eu quero ser um técnico de um time brasileiro Meu Deus Propostas de times interessados Tem o C.O.V. Operário E tem o Asa de Arapiraquense Os dois são times da quarta divisão, bicho Bom, eu tô com cinco moedas Aí eu posso gastar essas moedas Pra que outros times possam se interessar por mim Jesus amado Pro Palmeiras se interessar por mim Eu preciso de 102 moedas Qual que é a chance, bicho? Ah não, pelo amor de Deus Me diz qualas moedas que eu tô Eu consigo entrar pelo menos num time da série C Não vai ter, não vai ter, mano O time mais barato é o Icasa Mas ele custa 15 moedas de ouro Asa, aí vou eu Então tá aí o meu maravilhoso time Com o craque de bola Gilmar Moraes E o nosso artilheiro Antônio Borges Olha que da hora, galera Tem o Vitória, tem o Remo, Real Sociedad O que é que na mesma tela que a gente tem o Lazio Nós temos o Fast Club Tá a escalação dos dois times E vamos pra partida, galera A maior parte da partida a gente só fica assistindo mesmo Como um jogo manager Mas olha só, agora a gente tem uma chance de gol Pênalti pra gente Eu vou chutar, ó Aqui no cantinho Lá vai Gol de Antônio Borges Opa, jogada do adversário O time adversário deve ser uma jogada de ataque É a sua hora de defender Vai, vai, galera Defende aí, defende aí Defende Dá carrinho, dá carrinho Dá carrinho direito Vai, vai Cobe essa bola Vai, tira a bola aí Boa Opa, opa, opa Mais um ataque deles, um ataque deles O goleiro defendeu Aí a gente fica realmente um tempo Esperando o jogo passar Porque é um jogo manager Inclusive acabou já o primeiro tempo Agora nós vamos pro segundo Toca a bola Vamos continuar Opa, opa, opa Oportunidade, gol do nosso time Toca pro 9, toca pro 9 Beleza Cara, será que ele consegue chutar aqui? Ele tá virado pro outro lado, galera Eu não sei não, viu? Lá vai Ah, perdeu uma bola Péssima ideia Opa, falta pra gente Será que é uma boa ideia Eu dar esse passo aqui? Ah, deu certo O problema é que eu tô de costas E tem 3 jogadores deles Se eu der o passo aqui Pra esse 85 Não vai dar certo Será que ele consegue Dar uma bicicleta, galera? Qual que é a chance? Vai Deu Gol Antônio Borges O grande craque do Asa de Arataca Eu não lembro onde é que ele é Opa, opa, opa Mais uma oportunidade Vamos trazer o jogador pra cá Deu tempo Ah, mano Só em bicuda, vai Chutou Gol 3x0 Israel Silva Opa, opa Eles tão vindo, eles tão vindo Não deixa não Deixa não Carri nele, carri nele Ô, droga, ô, droga Carri Ah, mentira Mentira Defende Boa Graças a Deus Ó, oportunidade pra gente Vou trazer o meu jogador pra cá Mais ou menos E aí, ó Chute no cantinho, ó Chute no cantinho 4x0 Tá me metendo 4x0 Contra o Fast Club Com 63 minutos de jogo ainda Ah não, ah não, ah não Os caras tão vindo, os caras tão vindo Pera Carrinho, carrinho Boa Tirou bem, hein Não dá esse chute não, né O pamonha Vamos ganhar, galera 87 minutos já 4x0 pro Asa Essa foi taca, hein, meus parceiros O meu Asa é sinistro Agora nós vamos jogar o maravilhoso Viajando pelo Brasil 2020 Minha nossa senhora Isso não é a tela de título mais incrível da história do videogame Por que que o motorista tá numa posição Como se ele tivesse prestes a assaltar o próprio ônibus Tem vários ônibus diferentes, como vocês podem ver É um mais cabuloso que o outro Pô, eu quero dirigir um ônibusão de dois andares Ah, mas não vai dar não Todos esses ônibus aqui eu tenho que comprar Eu sou tão pobre que eu tô com zero reais Aí esse jogo me lascou Então tô aqui na porta da minha maravilhosa casa Acordei cedão E tá na hora, galera, de eu viajar No meu maravilhoso busão de viagens Vamos entrar dentro dele Olha que poçante mais maravilhoso Ele tem lanterna Ele abre a porta da frente Olha que tecnologia E ele abre até mesmo o porta-mala Pra receber a mala da rapaziada Meu ônibus é praticamente um transforme Maluco, olha pra tecnologia desse jogo Dá pra dar seta, velho Tem até pisca alerta E o melhor de tudo Tem isso aqui, ó Tá, parei Aí você pensa Pra eu sair com o meu busão É só eu apertar pra frente? É lógico que não, meu Ah, não é isso mesmo Pô, eu achei que eu tinha que ligar na chave aqui, ó Mas não precisa não Então tamo aí, galera No nosso busão Mas o nosso objetivo é seguir viagem Então a gente tem que ir na estação de ônibus Pegar os passageiros Onde é a estação de ônibus? Eu não faço a menor ideia Aê, galera Cheguei Os passageiros já tão esperando Pra poder entrar no ônibus E seguir viagem Como vocês podem ver Todos eles são clones Um dos outros Aí eu posso escolher o meu destino Cada destino Eu ganho um dinheiro diferente Vamos pra São Paulo Que é o mais perto 4.200 reais Caraca Do nada Todo mundo teleporta Pra ir no ônibus Mas beleza, então Então vamos dar ré E vamos seguir a nossa maravilhosa jornada Rumo a São Paulo Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Aí, galera Já saímos da cidade grande Pegamos estrada Mas eu sou louco Eu sou louco, ó Tô andando a contramão Porque eu não tenho medo do perigo, não Brincadeira, galera Brincadeira Volta, 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 volta Não samburila não, ônibus Não samburila não Caraca Tem até pedágio Agora esse time ficou realista, hein Alguém sabe como é que eu faço Pra poder passar Dessa catraca aqui Eu tô batendo nela Será que tem alguma chance De eu conseguir Vamos seguir viagem Opa Mais passageiro, hein Por que tem uma fumaça preta Saindo no meio do nada Vamos abrir a porta pros caras Rapaziada, pode entrar aí Meu ônibus é igual coração de mãe Cabe todo mundo Eles não querem entrar, não, galera Se dane, então Fiquei no meio da estrada Pra ser comido por coiote Ó, de acordo com essa placa aqui Pra gente ir pra São Paulo A gente precisa pegar a via da esquerda E eu acho legal Que tirando meu ônibus Não tem mais nenhum veículo na estrada Os caras não se deram ao trabalho De programar Nem um trânsitozinho Mequetrefe Mas tem pôr de gasolina Eu, sem querer Saio fora da pista E por algum motivo Eu estou completamente agarrado Nesse barranco Por mais que é óbvio Que eu consigo sair disso aqui Eu tô tentando dar ré Né? Não, tá adiantando Ô, mas que carniça, viu? Ah, rapaziada Acho que vocês vão ter que fazer o resto Do caminhar a pé, viu? Pocket Brave É um jogo de luta Feito por brasileiros Que ainda tá em desenvolvimento Mas a gente já pode testar o jogo Porque ele parece Tá ficando bem legal Olha o design dos personagens Que da hora Vários personagens ainda não foram destravados Eu acho que é porque tá Na demo ainda Então eu só posso jogar com esse cara Com essas duas mulheres Ou com esse cara Aqui de baixo Eu vou pegar o que parece Ser o personagem principal E seja o que Deus quiser, né? E ainda posso escolher Qual skin que eu quero usar dele Que da hora Vou pegar esse lourão aqui Que parece o Ken Pra ser o meu adversário Eu vou escolher esse cara aqui Caraca Olha que da hora Ele de cabelo branco, galera Nuno versus Daisuke Olha que da hora, galera Tem animaçãozinha e tudo É agora que eu passo vergonha Vambora Ó, chute baixo Chute alto Soco fraco Soco forte Vamo lá, vamo lá, vamo lá, galera Bateu, bateu Vem lá Vem, vem, vem Tomou Caraca, mano Esse jogo tá ficando muito legal Tá doido Nossa Boa Ó, amigão Vai ficar parado aí, é? Então toma, fi Quem fica parado Leva a porrada Nossa Porra a dor na cara, bicho Afundou o nariz Pra dentro do crânio Vamos pro segundo round, galera Volta aqui Volta aqui Opa, olha Nossa O cara me deu uma espadada no bucho Toma, toma, toma Vem, vem Nossa, ele vai dar especial Defeito Boa Ó, eu não sei como é que dá especial pro meu personagem não, viu? Ó, ó Voa a dorinha, ó Droga, ele pulou Toma Não, 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 não Nossa senhora Tô levando a soba agora Toma, toma Toma Nossa Ah, não Acho que eu tinha desviado com o pulo Pera, pera, galera Tamo vencendo, tamo vencendo Tomou Vai Volta aqui, desgraça Toma, toma Aê, galera Vencendo Olha que desenho maravilhoso, galera Tá ficando muito legal esse jogo Vamos jogar com o cara da espada agora E eu vou jogar contra essa mulher aqui Daisuke vs Kimberly Olha pra essa animação, cara Que da hora Entendido E já pode chamar uma ambulância Mas não pra mim Que da hora, mano Tá com as ozinhas em português Que legal Nossa É muito da hora ver um jogo dublado, mano É muito gostoso Vai, vai, vai Espadada nela Vem cá, vem cá, vem cá Ó Espadadinha nela, boa Nossa, eu levei uma porradinha agora, hein Toma um chute na fuça Pra lágrada ser trouxa Nossa, eu tô apanhando feio Toma, toma Toma Caraca, mano Ela tá me dando uma sova Eu sou muito ruim Caraca, mano A mulher tá presa na parede Ela tá me dando uma sova Nossa, eu tô apanhando muito Não, ela tava na especial Não Nossa, ela ia ganhar uma sova da mulher É Deu pra aquecer Oi, ainda tirou onda com a minha cara Pô, podia aprender uns golpes especial, hein Devia ter estudado antes Que isso? Não é que eu fiz isso não, hein Olha, de novo Cara, que da hora, mano Tá tudo em português Olha, de novo, ó Caraca Eu dei um especial Que doido Foi totalmente sem querer, galera Eu nem sei o que eu fiz Eu só apertei os botões tudo Ganhar essa, hein Eu vou ganhar essa Especial de novo Veio, que doido Terceiro round, galera Quem que vai vencer? Ó, ó, ó Calma Que combão, hein Que combão Vamos encher a barrinha azul Ah, não, não, não Nossa, ela me deu uma sova agora Boa Não, não, não Ela deu especial Eu evitei o especial dela Que sorte Vai dar especial, dá especial Eu não sei como vai dar Não, ela tá no chão Ela tá no chão não, jegue Caraca, tá muito acirrado Vai, vai Boa Ganhamos Que jogo da hora, velho Vem, muito doido Muito doido E esse jogo ainda tá em fase de desenvolvimento E uma das fases que você pode jogar É nada mais, nada menos Que Curitiba E por último Nós vamos jogar Árida Backlands Awakening Eu vivo numa terra árida Que é de rica natureza É o lugar onde nasci Me encanta a sua beleza Sinto agora que esse sol parece muito mais quente E essa chuva que não vem Já maltrata a minha gente Minha gente é corajosa Do vigário ao curandeiro Gente que vive da terra Do lavrador ao vaqueiro Vejo gente dando jeito De jamais desmorecer Sempre atrás de novas formas De achar água pra beber Eu vejo gente valente Pensando em se retirar Juntando sua família Em busca De um novo lar A procura de fartura De ganhar seu próprio pão Atrás de um lugar assim Bem no meio do sertão Desde pequena aprendi A viver com a saudade Meus pais também partiram Em busca da tal cidade Também é chegada a hora Dessa minha despedida De partir com meu avô Pra essa terra prometida Quero ver onde o sol nasce Explorar esse mundão Viver novas aventuras E conhecer o meu sertão Maluco do céu Eu arrepiei com essa abertura Que incrível Olha isso mano Olha isso Que da hora Eita Esqueci do vô Vô correndo até lá Ele deve tá aperreado Cara É um jogo que se passa No sertão nordestino Ó Tem um baúzinho aqui ó Ah mano Preciso dar uma faca Pra poder abrir essa caixa Podia ser na bicuda hein Minha parceira Vamos lá na casa Do nosso avô galera Olha pra esse cenário galera Que que é isso mano Olha Tem um ninho de joão de barro Eu peguei um ovo de joão de barro Que legal velho Esse que é meu avô E aí vôzão Cê tá bom filho E pé de hobbit O senhor tem hein Cícera Onde é que cê tava menino Vô eu tava ali atrás Olhando como a maceca tá braba Já é dada a hora De buscar outra morada Tirar sustento daqui Tá cada vez mais difícil Então a gente vai partir Como o pai e a mãe E fizeram Sim Mas precisamos de preparo Na seca não se vai muito longe Sem água Pode tá quase seco Onde que vamos achar mais água Veja como a caraibeira Continua forte Pois foi ali que eu tava Deve ter um tanto de água Naquela terra Cave sempre onde houver Caraibeiras Com as folhas amarelas Lembre-se disso Quando rumar Me viagem de setão adentro E usei enxada Pra cavar uma cacimba E não se alongue Se eu vou precisar de você Opa Consegui uma enxada Ah velho Que jogo da hora mano Abra uma cacimba Você que é do nordeste O que é uma cacimba? É um buraco com água? Será que é aqui? Ó ó Tô abrindo Ah Abrimos galera Agora a gente pega a jarra E enche ela d'água Boa Agora A gente retorna pro tião No caso Esse tião Não Esse tião E por ter concluído E por ter concluído essa missão Eu consegui ganhar uma cabaça Boa Vou poder armazenar água nela Agora eu preciso coletar Umas pedras de amolar Pra poder amolar a minha enxada E cortar as mandiocas Que tá no quintal Olha a galinha aqui mano Que da hora Tem uma pedra de amolar É Peguei uma aqui ó Beleza Falta mais uma Ah tem uma aqui embaixo ó Beleza Boa Aí agora a gente abre o nosso menu Vem preparação E aí a gente pode amolar a ferramenta Beleza Nossa enxada tá amolada E aí agora a gente tem que colher Três mandiocas Ah Os pés de mandioca aqui galera Que da hora Beleza Vamos colher a mandioca Senta a enxadada na outra E senta a enxadada em mais uma Mano Que jogo que me dá hora Aí eu vou Mandioca pra rapaziada Por ter completado o objetivo Eu consegui uma receita de mandioca cozida E agora eu vou ter que cozinhar um pirão Parece que é uma cesta de farinha Ah Peguei palha seca e farinha de mandioca Agora eu tenho que preparar uma fogueira Como de ar se eu faço isso Ah tá Pra eu poder montar a fogueira Eu preciso de mais três gravetos Opa Achei graveto no chão Boa Mais graveto E mais um graveto Boa Já temos ingredientes o suficiente Pra poder fazer a nossa fogueira E olha que viagem galera A gente consegue perceber Claramente Que aquele caminho amarelo lá embaixo Era um rio que secou O clima é cruel com o sertão galera Vamos então agora montar uma fogueira Vamos colocar ela Ah pode ser aqui mesmo Na frente da casa Aê Boa Montando a fogueira Aí agora A gente pode vir aqui Nos ingredientes de pirão de mandioca Tá faltando só água Vamos encher então a nossa cacimba da água Boa E aí agora sim A gente consegue fazer pirão de mandioca Meu pirão ficou com uma cara boa Vou Amanhã gostar de ver Tá mesmo a beleza Fia Mas e agora Pra onde que a gente vai arrumar nesse sertão Tenho ouvido a história De um povoado farto Guardado pela fé Onde a seca não ousa bater O povo da Vila Uauá Vai se juntar Na procissão Que segue Arrumar esse povoado Como é isso Vô Onde está o povoado Que não tem seca Fica longe daqui Calma Uma coisa de cada vez Menina O padre O padre Olavo Dizem que estão chamando Esses gás De canudos Será que Pai e mãe Arrumaram pra lá Eu quero acreditar nisso Por isso a gente talvez Deva partir logo O que estamos esperando Vamos logo Primeiro vá até a Vila Uauá E fale com o padre Olavo Ele deve saber Quando a procissão Vai ter parada Nessas bandas Eu vou ficar aqui Pra mod Arrumar nossas trouxas Olha Tem até um oratório Aqui galera Que da hora Cara Que jogo mais lindinho Rapaziada Um jogo no sertão nordestino Uma ideia genial E esses foram os 10 jogos brasileiros Espero que vocês tenham gostado Agora vocês dão licença Eu vou ali Porque eu preciso pegar o meu busão Pra levar a rapaziada Pra São Paulo Falou galera Simbora Ótimos prães